Oi todo mundo! Vim fazer um maquifala Posso ter porque eu não posso Vocês curtem E eu queria que fosse uma maquifala legal Então, fora o assunto Queremos falar Também separei maquiagens diferentes Quando eu vou gravar maquifala, eu ponho uma tábua de passar roupa Aqui, próximo ao meu Ao armário Pra conseguir colocar as luzes Eu não gravo na minha penteadeira, então eu tenho que separar os produtos que eu vou usar E aí eu tava separando Eu ia separar os de sempre, sabe? A base naked skin Sabe? Sempre as mesmas coisas E eu falei, cara, quer saber? Vou pegar aqui umas coisinhas que eu não uso faz tempo Pra ter mais coisas legais pro pessoal ver no vídeo Então, tirando o primer E tipo, a máscara que eu uso na sobrancelha Tentei pegar coisas diferentes Tá? Tá, vamos lá O assunto que eu decidi trazer É sobre trabalho Que é Um pouco assim Eu não sei ainda o nome do título Que vamos dar pro vídeo Mas é da questão, assim, de menosprezar o trabalho do outro Principalmente quando esse trabalho é de influenciador Com mídias sociais Enfim, quem trabalha com essa parte Fora o que eu já leio Na internet, enfim Seja em comentários de alguma publicação No Instagram, no Facebook Enfim, e coisas que já comentaram Pra mim, muita gente Desmerece e muito O trabalho que a gente faz aqui na internet Do tipo Isso não é um trabalho Ou Isso não é dinheiro fácil Ou Enfim Vamos ir debatendo ao longo do vídeo Deixa eu passar isso daqui Ó, esse primer aqui que eu uso É o da Catrice Ele É bom Ele é uma pastinha Eu gosto Deixa a pele assim, bem Peludadinha Gosto bastante E de base Nossa, faz tempo que eu não uso essa base Tô até com medo É a One, two, three, perfect Da Bourjois Eu tenho a dizer pra vocês Que essa já é o meu terceiro frasco Eu sempre gostei muito dessa base Faz tempo que eu não uso, né Porque eu passo por momentos de apego Eu me apego a uma coisa Eu uso, uso, uso muito Ou até acabar Ou quase até acabar Por isso eu fico cheio dos restinhos aí guardado E aí passo por uma próxima paixão Essa daqui eu usava muito pra gravar vídeo Porque é uma base que tem uma boa cobertura Ao mesmo tempo ela era, tipo, fina, sabe Não uma base que super pesa no teu rosto Ó E a cor dela Número 53 Light Beige Vamos lá Ao longo aqui da minha vida na internet Eu já recebi Algumas vezes comentários Que desmereciam a questão do meu trabalho Do tipo Que é um trabalho fácil Que isso não é trabalho Que é dinheiro fácil Enfim Várias dessas questões E teve uns comentários Que eu recebi recentemente E assim Não foram comentários de uma publicação As pessoas entraram Em contato Tipo Via direct comigo Com a intenção De me elogiar Mas Desmerecendo outros E eu acho isso péssimo Como que foram esses comentários? Eram sempre indo pra aquele lado Nossa Você é a primeira blogueirinha Que eu vejo acordando cedo Parabéns E aí quando eu questionava Tipo Como assim? Sempre vinham argumentos do tipo Ai Porque Tu tem um trabalho convencional Tu acorda cedo Tem gente como a gente Não é como as outras Que vivem só de publicidade Que viajam a hora que quer Que acordam a hora que quer Que não precisam trabalhar Muito obrigada por admirar meu trabalho Admirar minha jornada Dupla Tripla Enfim Porque eu levo dois trabalhos em paralelo Eu sei que isso não é uma coisa muito fácil Eu Definitivamente trabalho três turnos Por dia Hoje por exemplo Eu acordei Seis horas da manhã Comecei na cervejeria Às sete e vinte e cinco Trabalho na cervejeria Até às cinco e meia da tarde E agora é Sete e quarenta e seis Estou gravando E tenho mais três vídeos Pra gravar esta noite Então assim É uma jornada Puxada Mas que eu sei que Muitas outras pessoas Também precisam levar Jornadas duplas Triplas De trabalho Ter dois empregos Estudar também São mães Enfim Tem toda a questão de casa Então Eu sei do meu mérito Eu sei do meu esforço Mas também sei que Tem pessoas que enfrentam Barras muito 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 maiores Que a minha Que eu tenho uma vida Cheia de privilégios E Enfim É isso Mas nunca 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 será elogio Enaltecer O que eu faço Menosprezando O que o outro faz Acho que isso Meio que vale pra tudo Não só pra profissão Digital influencer Ah eu to Gente eu to com uma Tatuagem Tipo de chiclete Que na cervejaria A gente fez umas tatuagens Removíveis Pra levar pro festival Brasileiro da cerveja Eu colei uma Pra testar hoje Enfim Vai ficar aí Ó De corretivo Eu separei dois Que fazia muito tempo Que eu não usava Um é o Corrector Da Bob Bob Brown Nossa gente Quando eu era Só Youtuber Das makes Eu manjava muito De tudo Das marcas Dos produtos Literalmente Esse make De tudo Agora Quando eu fui ler Me deu um tilt Porque tem uma Cervejeria Que é a Body Brown E fiquei Bob Brown Body Brown Ó O que que eu tô falando Em que momento Que eu me encontro Agora Ó Ele é um Corretivinho Meio alaranjado Ele é ótimo Pra cobrir Olheiras mais Marrons Mais escuras Assim como eu também Já vi em comentários De outras publicações Não direcionados a mim Mas falando sobre isso Coisas do tipo Ah Vai pegar Dois, três Transportes públicos Tem que sair de casa Três horas antes Pra chegar no horário No trabalho E aí vem me dizer Se esse edital Influencer É trabalho Não Meu Isso é um desmerecimento Do trabalho Do outro Assim Sem noção Sem igual Então vamos supor Alguém que mora Perto do trabalho E trabalha de escritório Em uma sala Com ar-condicionado E pode Ou pegar um transporte público Ou até mesmo Ir a pé Ou quem sabe Tem carro próprio Ou pega um Uber Vai Passa o dia inteiro Sentada no trabalho Não tem que pegar Três transportes públicos Sair horas antes Ela trabalha menos O trabalho dela Ela tem um valor Menor do que o outro Vamos lá Uma atriz da Globo Que tem uma rotina De trabalho Completamente diferente Mas que passa horas Num set de gravação O trabalho dela Vale menos A gente erra muito Ao ficar comparando Comparando sofrimentos Comparando Quem pena mais E quem pena mais É o que tem mais valor Poxa Isso é tão feio Sabe Pozinho Pra dar uma selada No corretivo Cara tá branca Toda cobertinha E agora vamos Para os contornos Vou usar Tá meio rica Olha só o que eu peguei Gente Eu tinha uma dozinha De usar esse produto aqui Tem um baita tempo Agora vou usar né Pelo amor de Deus Vou deixar estragando Ó Esse é um bronzer Da Chanel Fina Da época que eu tinha Grana pra gastar Nessas coisas Hoje em dia Não temos mais Porque né Só a conta de luz Dá 600 reais Quem com a conta de luz Consegue comprar Um bronzer da Chanel Eu já falei em outro vídeo Com vocês Sobre as vidas Expostas em Instagram Que uma foto Um story Não te mostra nada Da vida de alguém E a gente deduz né Mil coisas Por exemplo Nem todo dia eu mostro A hora que eu acordo Eu indo pra cervejeria Eu chegão na cervejeria Tem dias que eu posto Só de noite Quando eu chego E aí Quer dizer que o meu dia inteiro Eu passei dormindo Que eu não fui pro trabalho Não né Então A rede social Ela engana muito A gente acha que sabe Tudo da vida de alguém Por seguir essa pessoa No Instagram Mas não é bem assim A gente tem que ter Muito cuidado Tem muita coisa Por trás Do trabalho Aqui Que a gente faz Na câmera Que vocês não fazem ideia Hoje eu por exemplo Tenho um emprego convencional Carteira assinada Contribuição por INSS Férias 13º 44 horas de trabalho semanais Enfim Tenho todas essas questões Mas também Tenho Uma empresa Sim Uma empresa registrada CNPJ O Gabriel trabalha comigo Então tem Trato com clientes Contratos Impostos Vários desses trâmites jurídicos Que são Um saco Lidar com contador De blush Eu escolhi o Love Cloud Que é um rosinha Lidar com muito cliente Prazos Muitos e-mails Um volume enorme de e-mails Fechou uma publicidade Tem que fazer Mandar pra aprovação Devolve Faz correção Agenda Programa Posta Depois entrega de relatório A diferença é que Você pode trabalhar de casa Você não necessariamente Precisa ter Horários pré-estabelecidos Igual num horário convencional Eu saio de casa Às sete e pouco da manhã O Gabriel pode levantar Pouco mais tarde do que eu Porque ele trabalha de casa Ele pode fazer seus horários Mas isso não tira O mérito dele Isso não faz o meu trabalho Ser maior Melhor Mais sacrificioso Que seja Do que o dele E eu digo pra vocês Se eu não tivesse Alguém trabalhando comigo Hoje em dia Me apoiando nessa Eu não ia conseguir Lidar com esses dois trabalhos Que não é pra tantas pessoas Nem trabalho é De iluminador Peguei o Lightscape Da MAC Eu ia pegar um Mega Power Mas eu escolhi um blushzinho Tão meiguinho Sabe Tão pouquinho Que ia contrastar muito Ai pra mim eu ficava só assim Gostei dessa pele Nem faria mais nada Eu só botava um batom Já tava ótimo Mas vou fazer um olhinho Voltando Não é só o que a rede social mostra Existe muita coisa por trás Inclusive muita coisa Pra tu chegar Até o ponto de conseguir Trabalhar com isso Por exemplo Eu vai fazer 10 anos Que estou na internet Produzindo conteúdo Desses 10 anos Vai Uns 5 Eu ganho algum dinheiro com isso E há 3 anos Vai fazer 4 Que eu tenho empresa mesmo Então o que eu comecei É de fato Trabalhar com isso Porque eu comecei a emitir nota E tudo mais E todo investimento De tempo De produção de conteúdo De material Pra ter hoje em dia Um nome Ter seguidores Ter uma reputação Enfim Pra que as marcas Venham até mim Isso tudo foi um investimento Ai que linda Essa sombra Nossa Daqui eu ganhei Num kit Da Essence Ó Essa sombra Se chama Melted Chrome Eyeshadow Linda A cor foi arrancada Não dá pra ver Mas é É uma cor bonita É uma bomba Bem metálico Então O que que eu quis falar Com toda essa falação Pra gente Nunca 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 Desmerecer o trabalho Do outro Independente do que o outro faça Seja um médico Seja um engenheiro Seja um concursado Funcionário público Seja um atendente De supermercado Seja Um entregador Um pedreiro Todo trabalho Tem seu mérito Sim Tem trabalhos Que são muito mais pesados Tem trabalhos Que exigem Um sacrifício maior Por parte da pessoa E a gente tem que sim Reconhecer isso Mas Né Isso não desmerece Os outros Porque eu sinceramente Não vejo Esses comentários Desmerecendo O trabalho Por exemplo De um juiz Que pode ficar No escritório O dia inteiro E de carro Pro trabalho E ganhar Um salário Super alto Que não necessariamente Precisou Sair três horas antes Pegar Três ônibus Um metrô Ficar de pé O dia inteiro Trabalhando Debaixo do sol Então Mas vamos fazer Né Vamos fazer Que não é legal Ó Peguei uma sombrinha Aqui E a sombra Se despencou Oh God Será que quebrou? Não Não quebrou Essa sombra Era No net Da quem disse Berenice Que é um marrom Bem bonitinho E ele é bem básico Assim Vou fazer um côncavo Só pra dar Uma profundidade Com lapisinho De detalhes Vou passar a gente Os cílios Ah vai dizer Que eu não me puxei Nos produtinhos Olha Só coisa diferente Que fazia tempo Que eu não mostrava Ou que até Que eu nunca mostrei Isso daqui É uma sombrinha Prensada Tipo um pigmento Prensado Da Glorial Na cor 888 Lindo 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 Olha eu vou usar Só pra iluminar O cantinho interno Pra sobrancelha Essa canetinha aqui Da Vult Gosto super dela É meio que de um tom Universal E eu achei que dá Mega certo Vocês sabem que eu já tenho Na micropigmentação Na sobrancelha No dia a dia Eu não uso nada Pra preencher Mas quando eu vou fazer Uma maquiagem Mais elaborada Eu gosto de dar Uma preenchidinha Principalmente nesse final Boca Escolhi esse batom Aqui da Revlon Que é o Ultra HD Matte Lip Color Na cor Qual é a cor? 610 Addiction E ele é um tom de rosa Meio roxo Bem fechado Que eu tô gostando Olha que lindo E eu dou uma abusada Na hora que eu vou passar batom Passar por fora Vou deixar a boca maior E nota aí Minha maquiagem De bonita Por mim nem tinha feito olho Tinha feito só uma pele bonita Vou passar um pouquinho mais de blush Lindo Fofíssimo Esse blush Bom gente É isso Esse foi o nosso Maqui Fala Que na verdade Acho que foi quase Ai já tá Sujando dente Truque velho de guerra Pra dar aquela Tirada do excesso De batom Esse foi o nosso Maqui Fala Que eu não sei Se foi quase um desabafo Resolvi me basear Nesses comentários Que eu recebi Foram eles que me motivaram Eu tinha pensado Em falar sobre isso Nos stories Mas ai Por que não trazer isso Pra um Maqui Fala Onde eu tenho mais espaço Onde eu posso Me expressar mais Sem muita questão de tempo E também já trago A parte da maquiagem Que vocês também gostam Eu sei que o trabalho De digital influencer De mídias sociais E tal É tudo muito novo É muito recente Muitas pessoas não entendem Mas também tá aqui A minha missão De trazer um pouco mais De informação Um pouco mais De conhecimento Porque não é só Fazer umas fotos Não é só acordar A hora que quer Fazer o que quer Gravar uns vídeos Tem muita coisa por trás Muita coisa que vocês não veem Mas eu sou muito grata A esse trabalho Eu me sinto uma pessoa Extremamente privilegiada Por poder ter dois empregos Eu acho que isso me dá Uma possibilidade De crescimento Muito grande De poder guardar Um pouco de dinheiro Pensando no futuro De poder investir Me dá a possibilidade De aquisição Então eu sou muito grata De verdade E é isso gente Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Esse bate-papo nosso A gente se vê Num próximo Deixem aqui embaixo Sugestões Para outros Maqui Falas Deixem assuntinhos Que vocês querem me ver Debatendo Eu sempre acho Que nos Maqui Fala Eu falo, falo, falo E me perco um pouco Nos assuntos Não sei É isso Beijo Tchau